Item 26, processo 48.525.80.2016.31. Pedido de impugnação interposto pela PCH Santa Rosa SA em face da decisão emitida pela CCE que aplicou penalidade por insuficiência de laço proveniente de garantia física ou contratual. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa, informa que é pedido de sustentação oral. Por meio do termo de notificação número 1.254, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, aplicou a PCH Santa Rosa, SPE, penalidade por insuficiência de laço proveniente de garantia física ou contratual para atender a totalidade de seus contratos de venda de energia e ou de sua carga, no valor de R$ 63.185,28, o que foi contestado pela empresa. Em 12 de abril de 2016, o Conselho de Administração da CCE, conforme deliberações aradas na sua reunião de número 163, decidiu indeferir os argumentos de defesa apresentados pelo agente mantendo a aplicação de penalidade. A PCH Santa Rosa interpôs na CCE pedir impugnação em face dessa decisão e em 3 de maio de 2016, o Cade da CCE deliberou pela impugnação na qual decidiu não reconsiderar a decisão. E conforme disposto no artigo 29 da Resolução Normativa nº 545, a CCE encaminhou a impugnação apresentada pela PCH Santa Rosa para apreciação e deliberação desta agência. Em 18 de maio de 2016, o processo foi a mim distribuído. Em 14 de junho de 2016, a empresa solicitou a suspensão da cobrança de penalidade junto à CCE até que se julgue em definitivo o peito administrativo em trâmite nessa agência. Em 21 de junho de 2016, a diretoria colegiada, por meio do despacho nº 1661, conheceu do pedido com medida cautelar e negou-lhe o provimento. A pedido do agente, esse foi recebido em reunião por minha assessoria e pela SRM, em 14 de julho de 2016. E a SRM, por meio da nota técnica nº 178, analisou o pedido de impugnação da requerente. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Luciano Quadros, diretor-presidente da PCH Santa Rosa. Boa tarde a todos, aos diretores da NEOC presentes, à Procuradoria, a todos os demais. Estamos aqui para, talvez, no mérito de questão das penalidades, né, discutir outras questões que eu, pessoalmente, num primeiro momento, discuti numa reunião aqui com o diretor-geral, Dr. Romeu, junto com outros superintendentes, e fizemos essa apresentação aqui para demonstrar para os senhores o que está acontecendo com o nosso empreendimento. Eu vou tentar, em um minuto, tentar resumir a história nossa da PCH. Nós começamos, nós fomos autorizados em 2001, pudemos começar a obra só um ano e dois meses depois, porque, na época, foi autorizado, mas o projeto básico não tinha sido aprovado, e só poderia começar a usina depois do projeto básico aprovado, no auto-autorizativo. Começou a construir a usina, e não foi renovada a licença de instalação naquela época. O processo parou, porque, sem licença de instalação renovada, o banco não financiava. Ficamos cinco anos, teve um termo de intimação para ser cancelada a concessão. Na época, o diretor, Dr. Edivaldo, eu me lembro, o Dr. Jorosa também estava assessorando nessa época. Nós conseguimos renovar, durante um curto período, a licença ambiental de instalação, e essa diretoria da ANEL nos deu um voto de confiança para que nós pudéssemos terminar a usina, e, por assim, terminamos ela. Mesmo os senhores sabendo agora de que, quando ela estava pronta, nós recebemos um termo de intimação do Ministério Público proibindo o enchimento do reservatório, passamos três meses brigando na Justiça, para poder, então, com a usina pronta, encher o reservatório, iniciar a operação, tal, a dificuldade ambiental que passamos nesses dez anos. E começamos a gerar. E o quadro que está aqui demonstra que, desde que nós iniciamos, efetivamente, janeiro de 2014, com um mês cheio, nós estamos aí gerando algo em torno de 4,4 megawatts médios em relação a 3,5 megawatts de garantia física. Ou seja, nós recebemos, desde lá de trás, uma publicação de garantia física muito aquém do nosso poder de geração. Isso foi tema de algumas reuniões, duas que estive aqui, junto com o doutor Romeu e outro com a equipe do doutor Tiago, destacando a dificuldade nossa, em que, no momento que nós saímos do MRE, e optamos por assumir o risco da geração, ou seja, não pedimos para ninguém nos socorrer do risco ideológico, nós continuamos a gerar acima da nossa garantia física. E passamos a entender que, como eu assumo o risco ideológico, e não procuro que o sistema me sustente o risco, a energia que eu gero não é minha. A energia que eu gero acima da minha garantia física é de alguém, mas não é meu. Ela não é minha. Quer dizer, será que, em tudo isso, das regras de comercialização que estão aqui hoje, unicamente calcadas na garantia física, elas dão um caráter de meritocracia a quem supera a expectativa do poder concedente? Ou seja, a energia que eu gero não é minha. Eu tenho que liquidar no mercado de curto prazo, porque eu gerei, mas não é minha. E desde o início, quando nós ganhamos a garantia física, eu falei para o doutor Romeu, nós fomos a SCG, que era a SGH na época, porque a nossa garantia física prevista no projeto básico aprovado era de 3,86. Foi publicado 3,50. Talvez se fosse publicado 3,86 na época, não estaríamos aqui discutindo penalidade, e mesmo assim a usina estaria gerando mais do que os 3,86 que estavam no projeto básico aprovado pela ANEL. Então, numa sequência aqui, para eu não me perder, essa é a nossa situação hoje. Nós já pagamos, ou estamos ainda em pagamento, da parcela de janeiro e fevereiro, R$ 240 mil em penalidades. Tivemos que comprar energia para repor laço em janeiro e fevereiro, mas sei que não está nem nessa conta, porque ela está lá naquela conta do MCP para receber de quase um milhão de reais. Então, eu coloco uma coisa para os senhores. Uma empresa que tem um faturamento mensal médio líquido de R$ 350 mil por mês, tem R$ 1,2 milhão e R$ 208 mil, ou que pagou de penalidade ou que tem dinheiro a receber e não recebe. Onde é que está a justiça? Onde é que está o equilíbrio de uma concessão? Onde tudo aquilo que eu gero não me é recompensado a mim por um processo de meritocracia? Se a regra de comercialização não previa isso, eu vou ser julgado como um caso normal ou como um caso excepcional? O que nós estamos querendo aqui trazer à diretoria da ANEL é que nós precisamos urgentemente de uma revisão da garantia física. E como a nota da SRM aqui está muito bem colocada, hoje existe uma série de restrições a essa revisão. Tal o tamanho, absolutamente, a nosso investimento em produzir mais, na mesma concessão, autorização que foi a nossa permitida, faz-se a nós não ter a liberdade de vender essa energia excedente, mesmo assumindo o risco irológico, e sermos penalizados. Hoje nós temos uma estrutura que se mantém, às vezes, por aporte de sócio, o que não é correto, já que nós investimos, nós continuamos investindo para gerar quanto mais e melhor na usina. Mas nós não temos esse benefício nenhum. Na verdade, nós só temos prejuízo com isso. Então, nós acreditamos que é possível, conforme a própria CC colocou, nosso pedido inicial aqui é que, como a garantia física da usina é muito abaixo do que ela produz, então, se pelo menos a diretoria da ANEL aceitar fazer o cálculo, desde que nós tivemos o MRE, uma média dos últimos 12 meses. Existe essa regra na comercialização? Ela ou é a garantia física ou é o outro para que não tenha. Mas, quando a garantia física é tão discrepante como esse caso, por que não pode se aplicar outra regra, que foi o nosso pedido, se ela existe lá? Esse foi o nosso pedido inicial aqui. E, pelo que vocês podem constatar na CCA, a própria CCA, nos nossos argumentos, disse que eu não tenho o poder de deliberar sobre isso. Quem tem é a ANEL, é a diretoria da ANEL. Então, aqui o que nós estamos procurando é tentar, de alguma maneira, conversando com a agência, expondo a nossa situação, tentar reverter essa situação, que é sujênere, com certeza, onde, como a gente estava conversando em uma reunião junto com o doutor Romeu, quer dizer, somos caso isolado, quer dizer, estamos fora da média, mas acho que nós devemos aqui elogiar e incentivar as pessoas que têm a sua concessão a produzirem mais com o mesmo recurso que lhe foi lhe dado, o mesmo aproveitamento, e dar um benefício a essas pessoas, e não penalidade. Então, vou aqui colocar o nosso pleito, que é, pelo menos, uma necessidade de urgência na revisão da garantia física. Isso foi uma coisa que nós solicitamos um reenquadramento aqui de características técnicas da usina para possibilitar, através da republicação dos parâmetros. Informar de que nós sempre aqui na agência, apesar de que lá no voto aparece como se a gente tivesse pagado as três penalidades, apagamos e só depois recorremos. Aqui, eu acho que faltou colocar de que, na verdade, em vez de recorrer na CCA na época, nós recorremos primeiro a ANEL, e aqui na reunião com o doutor Romeu, a própria SRM disse, olha, você recorreu no lugar errado, primeiro recorre na CCA e depois vem para a ANEL. Como nós tínhamos perdido prazo administrativo na CCA, nós recorremos na multa que era possível na ANEL e, por isso, esse pleito está aqui. Mas quem lê o voto parece que nós pagamos os três meses de boa vontade. Não, nós recorremos no lugar errado, mas nós recorremos porque não aceitávamos, naquela época, estar pagando penalidades por esse motivo, mas isso não foi informado na nota técnica aqui e nós queremos fazer essa referência pessoalmente, porque essa reunião nós tivemos aqui. Nós procuramos, de qualquer maneira, demonstrar o poder concedente e regulador aqui de que nós éramos contra esse pagamento de penalidade, ok? Porque nós estávamos sofrendo uma publicação de uma garantia física que nós não sabíamos quando pedimos e depois que nós pedimos, não podíamos pedir revisão. Ou seja, nós somos reféns de uma garantia física até que a gente construa a usina e prove que é possível tirar mais energia dela do que alguém imaginou ou projetou para ela. Mas, novamente, se nós pudermos fazer isso, investimos em equipamento, treinamento de pessoas, recursos, operamos mais nossos equipamentos, ok? E aceleramos a depreciação dele, assumimos o risco ideológico, porque nós não podemos ter a liberdade de vender o nosso excedente de energia, já que nós fizemos esse investimento para o ter. E esse investimento não ganha só o investidor, o sistema também ganha, porque ele acaba recebendo uma energia hidráulica mais barata que, futuramente, qualquer outro acionamento termoelétrico forneceria ao consumidor do sistema interligado. Muito obrigado. 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 Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de pedido de impugnação interposto pela PCH Santa Rosa em face da decisão do Cade da CCE, que manteve a aplicação de penalidade do objeto do termo de notificação número 1.254, no valor de R$ 63 mil. A PCH Santa Rosa é uma usina com 6,5 MW de potência, em operação desde 14 de dezembro de 2013 e com garantia física calculada em 3 MW médios e meio. E é não participante do mecanismo de realocação de energia elétrica, o MRE, desde junho de 2015. Segundo o referido TN, a empresa descumpriu o nome regulatório ao não apresentar laço proveniente de garantia física ou contrato de compra para atender a 100% dos seus contratos de venda de energia no período referente à contabilização de dezembro de 2015. Verifica-se que após a saída da PCH Santa Rosa do MRE, o agente tem baseado suas vendas na geração da usina e não na garantia física sazonalizada para lastro. Dessa forma, tendo em vista que a geração é superior à garantia física, tem se apurado insuficiência de lastro de energia desde a contabilização de junho de 2015. Insuficiência de lastro, sendo que ele está vendendo sem cobertura de garantia física própria ou de terceiros mediante contrato. A requerente argumenta que está sendo punida pela sua eficiência, uma vez que tem gerado acima de sua garantia física e não pode vender energia efetivamente gerada. Adicionalmente, entende que a CCA deveria considerar sua geração e não sua garantia física sazonalizada e assim toda a energia gerada pela usina do gerador e que deve destiná-lo ao atendimento ao mercado de curto prazo ou na falta de clientes para a venda de energia e liquidar no mercado, sendo de sua livre escolha a decisão. O agente solicita portanto o recalco das penalidades por falta de laço a partir da usina, a partir de 1º de junho de 2015, utilizando a média móvel da geração realizada no horizonte de 12 meses, compreendidos entre o mês de apuração e mais 11 meses anteriores, como laço para efeito cálculo de lastro para verificação de efeitos da penalidade para a PCH Santa Rosa. Ainda em sua última contestação, a CCE, a empresa, afirma que não recebeu os relatórios de penalidade e que se tivesse recebido no prazo definido pelas regras vigentes, poderia ter evitado grande parte das multas advindas pela venda de energia gerada pela usina acima de sua garantia física, liquidando o excedente no MCP. No mérito advinda do Decreto 5.163, uma das premissas do modelo setorial é a exigência de que todo o contrato de energia apresente laço para a venda, ou seja, todo o contrato deve ser lasteado em uma garantia física, que é a quantidade de energia que um usino de geração adiciona ao sistema, levando em conta um determinado critério de segurança de suprimento. O laço para a venda, além de assegurar que o sistema pode atender a carga máxima, permite evitar que o montante de energia contratada supere a capacidade de suprimento do parque gerador, dado um determinado nível de confiabilidade. O laço do agente deve ser composto pela garantia física das unidades geradoras modeladas sob esse agente ou sob terceiros, que nesse caso dá-se mediante o contrato de compra de energia. Quando o laço não for suficiente para atender seu requisito, consumo e ou o contrato de venda de energia, o agente será notificado pela CCE a respeito das penalidades técnicas às quais está sujeito, conforme o submódulo 6.1 dos procedimentos de comercialização. Conforme a figura 1 a seguir, verifica-se que a PCH Santa Rosa em geral, desde sua entrada na operação em dezembro de 2013, tem apresentado geração superior à sua garantia física. Ademais, a partir da saída da usina do MRE em junho de 2015, o agente passou a vender energia com base na sua geração, ou seja, além da sua garantia física. Neste caso, a insuficiência de laço se dá pelo fato de que, desde junho de 2015, o total de requisitos, contratos de venda assumidos pelo agente é superior ao total de recursos, garantia física mais contratos de compra, incorrendo assim na penalidade aplicada pela CCE. No gráfico a gente vê claramente que o agente, na etapa anterior a junho de 2015, ele vendia um valor, inclusive, abaixo da sua garantia física, que é o correto. A garantia física, ela é apurada no barramento da usina, ela tem que entregar lá no centro de gravidade. Então, é até ideal que ele retire, ali na garantia física, o montante relativo às perdas. Após junho, uma interpretação conforme sustentado em tribuna, equivocada do que seria o risco hidrológico, ele passou a vender toda a energia gerada. E a partir desse momento, ele se torna, ele está sem laço, está sem cobertura de laço e está sujeito às penalidades. Importa registrar que a energia gerada acima na garantia física, apesar de não corresponder ao laço para a comercialização, é liquidada no mercado de curto prazo, dado que a PCH Santa Rosa não é mais participante do MRE. No entanto, a requerente alega que, em razão da judicialização do setor, não vem recebendo o excedente de geração no MCP e sofre a penalização por venda superior ao lastro em processo separado de penalidades. Isso aqui é uma coisa muito importante. A energia é dele. Não faz sentido a argumentação de que o fato de gerar mais, ele perde a propriedade da energia. A forma de dispor dessa energia é que é diferenciada. Ela não pode ser destinada à contratação. Ela é destinada à liquidação no mercado de curto prazo, o que significa que ela é remunerada a PLD. E, como ele vende sem lastro, ele também está exposto e acaba comprando essa energia também a PLD. Então, ele paga a PLD, recebe a PLD, receberia a PLD e aqui ele está provavelmente vendendo a um preço superior a esse, ou pelo menos parecido. Mas, não é verdade o fato de que se não beneficia, quem gera mais se beneficia. Só que a regra é que liquida no mercado de curto prazo ao preço de liquidação de diferença. Esse preço pode ser muito baixo ou pode ser muito alto, dependendo da conjuntura da época. Por fim, esclarece a SRM que a apuração da primeira penalidade se deu somente em outubro de 2015, que segundo a CSE foi paga pela gente, e assim sucedeu-se nos próximos meses. Em razão de apuração mensal às penais das sufrências de lastro de energia ter como base a exposição de 12 meses precedentes ao mês de apuração. Até então, o resultado final era positivo, pelo fato de o agente apresentar sobras nos meses anteriores. Entretanto, ressalto-se que essa insuficiência já poderia ter sido identificada pelo agente por meio dos relatórios divulgados pela CSE, como se verifica, por exemplo, no comunicado número 450 de 2015, publicado em agosto, e que foram apresentados os resultados da penalidade de energia. Aqui, eu só estou historiando, não se trata de nenhum julgamento de valor, vou deixar claro, de que o recurso só veio nesse terceiro pagamento. O que a gente está informando é que, veja, as penalidades não são desde junho, porque a forma de apuração do lastro, ele ocorre considerando um período de 12 meses, e então isso só começa a ficar sem lastro a partir de outubro. Então, a gente só está historiando os fatos, aqui não tem nenhum juízo de valor. E verifica-se que também existe o processo 481001345, de 1997 e 1939, tramitando nessa agência que trata do cálculo da garantia física. Então, isso está sendo analisado em outros autos. O fato dele supor que vai gerar mais do que a garantia física atual, nesse histórico de 12 meses, 24 meses que a gente tem de apuração, não é possível dar essa afirmação. Apesar de ter sido um ano historicamente ruim para o setor como um todo, analisando exatamente a bacia daquele rio, comparando com a série histórica de vazões que ele colocou, não dá para antecipar nenhum resultado, isso tem que ser verificado no outro procedimento. A regra de apurar conforme a média, são para aquelas usinas que não foram cobertas lá, são anteriores ao decreto, a forma de contratação é anterior ao decreto 5163 e também não dá para aplicar. Isso é uma regra que vem de comando legal de decreto e todas as usinas abarcadas por ela só podem vender a garantia física. Então não tem como afastar a penalidade. A única coisa que tem que ser feita, que me parece pelo gráfico já foi, é reduzir imediatamente os níveis de comercialização, para pelo menos parar de sangrar e recuperar aqui os valores, não ficar exposto sem lastro. Em relação à questão da inadimplência no mercado de curto prazo, isso também é algo que foge a esse processo. O Sanel tem atuado no sentido de reduzir a judicialização do setor. A maior parte dessa inadimplência decorre exatamente desse problema de judicialização. Tem uma parcela bastante significante, que é mais ou menos um terço da questão da judicialização, que é algumas distribuidoras que se tornaram inadimplentes nos últimos meses, mas com o processo de transição dessas distribuidoras para um novo concessionário que já foi inaugurado, a gente imagina que esse problema possa ser resolvido também no curto prazo. Então, diante do exposto, considerando que com o processo 48500002580 de 2016, dígito 31, voto por conhecendo o mérito negar provimento ao pedido de impugnação, interposto pela PCH Santa Rosa, a qual requer a suspensão da cobrança da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e de penalidade objeto termo de notificação nº 1.254, no valor de R$ 63.185,28, por insuficiência de laço proveniente de garantia física ou contratual para atender a 100% dos seus contratos de venda de energia. É o voto. Em discussão. Quer dizer, aqui, Tiago, em essência, então, o que eu entendi é que, como você fez aí o comentário, o que ele gera além da garantia física, de fato, é dele. O problema aqui é que ele comercializou contratos aí sem o lastro em garantia física ou em contrato de compra. Então, ele, digamos assim, poderia ter deixado simplesmente para liquidar essa energia no mercado de diferença, aí ele não teria essa sanção, claro que ele seria remunerado pelo valor do PLD. Agora, como ele comercializou essa energia que ele gera além da garantia física, acaba que ele, vamos dizer assim, recebe o contrato bilateral e mais a liquidação no PLD, paga liquidação no PLD que anula e paga as penalidades por ter comercializado energia sem lastro. É isso, em resumo da questão, é isso. Então, o que ele não pode é continuar comercializando energia em contrato sem lastro em garantia física ou outra compra de energia. Isso é a regra do mercado, é assim que deve ser. Exatamente, o fluxo financeiro completo é isso, porque ele vendeu energia, quer dizer, tem uma receita associada. Mas a questão aqui não é apurar se esse negócio faz ou não sentido do ponto de vista dele. Do ponto de vista sistêmico, não se pode vender mais do que a garantia física, porque é esse equilíbrio entre garantia física e demanda que sinaliza a expansão. Então, toda necessidade de contratação depende desse equilíbrio. Se a gente permitir que se venda energia gerada, em última instância, o que vai ocorrer é que vai aumentar, sobremaneira, o risco de racionamento, porque vai ficar muito mais volátil essa flutuação entre oferta e energia. Nos anos bons vai ter muita energia, o preço vai para zero, ninguém investe. Quando vier um ano ruim, não dá mais tempo de investir. Então, é por isso que é feita a garantia física, que é para exatamente dar um intervalo de confiança bastante figuroso, de modo que sempre haja necessidade de se construir novos empreendimentos para atender a demanda. Quer dizer, e quando ele percebeu que estava gerando mais do que a garantia física, de alguma maneira, ele imagina que o raciocínio foi de não, enfim, ficar subsidiando os demais membros do MRE que gera a quem da garantia física, a prerrogativa de sair do MRE é dele, só que talvez essa compreensão de que ele não podia comercializar, não podia ter contrato além da garantia física, e que talvez tenha levado a essa, enfim, essa consequência que estamos aqui analisando. Ok. Bem, o outro processo, como você colocou, é o processo que está em tramitação de uma eventual revisão da garantia física. Esse é um outro processo que já está sendo instruído aqui, que evidentemente, no caso também dessa aqui, a gente instrui e o Ministério aqui revê. Então, votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de impugnação interposto pela PCH Santa Rosa SA, a qual requer a suspensão da cobrança pela CCE, de penalidade, objeto do termo de notificação 1.254-2015, no valor de pouco mais do que R$ 63 mil, por insuficiência de laço proveniente de garantia física ou contratual, para atender a 100% do seu contrato de venda de energia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia.